Já é Natal, aqui na Cláudia Flores, é isso mesmo. Antecipadamente, a Cláudia Flores está com uma super promoção em toda a linha natalina. Já presenteando quem quiser deixar a sua casa mais bonita. Todos os produtos de Natal estão com 30% de desconto no prazo e 40% à vista. Pode? 30% e você pode parcelar ou 40% à vista? Melhor que isso é você levar esse armário, por exemplo. Olha só que cristaleira bonita. Tudo com produtos natalinos. São diversas coisas diferentes que você pode ir agregando no seu dia a dia para já entrar no clima de Natal. Olha esse boneco de neve aqui. Isso aqui você liga, ele acende e fica iluminado. E aqui nós temos diversos Papai Noéis. Olha só. E aqui nós temos diversas bolas de todos os formatos e de materiais diferentes. Olha, uma coisa rica aqui no prata. E aqui nós temos em tom de rosa, lilás, vermelho, dourado. Olha essas caixas aqui, tamanhos diferentes, dão um efeito maravilhoso. E aqui nós temos os arranjos. Olha esse arranjo, para um centro de mesa ou então para um canto, com pinhas, com bolas em vermelho, laço em dourado, tudo de acordo com o que é o Natal, né? Verde, vermelho e dourado. Olha esse arranjo. Olha que luxo isso aqui. Maravilhoso, né? Aqui nós temos outro, é uma guirlanda na verdade. Olha esses outros arranjos com dourado, aqui com vela. Olha esse lilás, tons de rosa e lilás. Eu achei isso aqui maravilhoso, eu gosto de cor, né? E aqui nós temos diversas guirlandas. Olha só, quanta peça bonita. Tamanhos, formatos, tudo diferente. Gostou? Eu estou apaixonado, né? Natal é uma coisa lúdica que encanta. E na verdade você não tem que usar o mês do Natal, tem que ser dezembro inteiro. Por isso que a gente já está mostrando essas opções maravilhosas. Na vitrine tem um pinheiro grande com rosas em tons de dourado maravilhoso. E aí também tem essas peças em dourado, esse dourado over que é a intenção. E aí feito os arranjos. Esses arranjos, se você quiser mudar ele, não tem problema. Você chega aqui e diz, eu quero essa peça, mas eu quero um arranjo com mais elementos de Natal, por exemplo. Aí eles vão lá e colocam, misturam flores, cores, tudo de acordo com o que você precisa. Agora, relembrando uma coisa inédita, 30% de desconto em toda a linha natalina no prazo. Ou 40% à vista. Pode? Melhor que isso, não vai encontrar em lugar nenhum. Faça por aqui e deixe sua casa no clima natalino desde já.